Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Eu tenho feito aqui esses vídeos ultimamente mais para falar do cenário geopolítico, que esse ano está produzindo muita mudança. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cenário brasileiro, que agora é a próxima batalha da vez da geopolítica. Então, essa divisão ferrenha que está acontecendo no mundo, entre Estados Unidos e China, ela reflete internamente no microcosmo de todos os países. Mas no Brasil, pelo tamanho do Brasil e pelo posicionamento do Brasil no mundo, esse reflexo é um pouco mais estressante. Então, internamente, a gente vê a mesma divisão ao longo da história que lá fora existe. E isso, de certa forma, impera o Brasil de evoluir economicamente, porque a gente fica sempre Brasil contra o Brasil, num jogo que fica sempre na retranca. Então, quem quer que esteja no governo, a outra parte vai fazer tudo para atrapalhar. E a ideia desse vídeo, então, é comentar sobre isso e outras causas que explicam o porquê de o Brasil até hoje, mesmo sendo o país mais rico do mundo em recursos naturais, tendo a quinta maior população do mundo. Isso são motivos... O Brasil não tem guerras regionais, não tem terremoto, furacão, não tem um monte de problemas que outros países sofrem constantemente. Mas, mesmo assim, o Brasil não ocupa a posição que deveria ser esperado de, no mínimo, quinta ou sexta economia do mundo. Ele já foi, por um breve instante, a sexta economia do mundo, e, recentemente, caiu abaixo da décima posição. Se não me engano, agora deve ter... Acho que voltou para a décima. Mas, caiu até a décima terceira. Então, como é que a gente consegue, com tanto potencial, tanto recurso, tanta energia, tanta condição, comida barata e tudo mais, não estar no top 5 dos rankings de economia, de inovação tecnológica, de industrialização e tudo mais. Essa é uma questão que os economistas do mundo, no Brasil e no mundo, tentam responder e que, há 40 anos, não se encontra a renda respondida. Porque o Brasil, nos últimos 40 anos, ficou meio que embarreirado nessa linha aqui, que é a linha da renda média. E chama-se a isso de armadilha da renda média. E existe uma resposta econômica sobre a armadilha da renda média, mas existe também uma resposta que seria, que é devido da gamificação, da gamologia, ou da ludonomia, como eu prefiro falar, porque é uma visão da economia onde você não vê só o dado econômico, financeiro, e você vê uma visão holística do homoeconômicos, em várias dimensões, que vão do emocional, mental, corporal, o social familiar, o cultural, intelectual, o profissional, político, social, o financeiro e comercial. Então, todas as pessoas têm essas camadas como se fosse uma aura, uma aura que é a ludocracia, uma aura de dados, que é a energia, que existe em torno das pessoas no nosso metaverso da ludocracia, na nossa visão da economia como ludonomia. E aí, quando a gente olha todo esse tamanho do Brasil, que realmente é grande, a gente não está vendo que em outras camadas e outras casas, aqui em outros lugares, o Brasil é muito pequeno. E essa falta, essas lacunas, é que barreram o progresso do Brasil no jogo mundial. E quais seriam essas barreiras? O Brasil tem uma construção muito nessas camadas internas aqui. O brasileiro é muito personalista, e é muito de negócios familiares, coisas assim. E isso tem relação com a nossa formação estatal, que foi por meio de um império. Existiu mesmo uma família real no Brasil. Então, isso cria essa forma de relacionamento, e até a coisa do nepotismo, na política, que depois vira cabide de emprego, o tal do QI. E isso é muito mais intenso no interior do que nas capitais. E isso é como funciona a maioria dos países que são latinos, como o nosso, ou que não se industrializaram, que não desenvolveram instituições mais acadêmicas, educacionais, que são as instituições, as primeiras instituições intelectuais aqui nessa construção, naquela aula. Seria essa camada intelectual. E o Brasil tem uma intelectualidade própria? Tem. Tem uma literatura, uma arte, uma cultura própria? Tem. Mas, em alguns pontos, ela ainda não alcança, não está à altura do que seria necessário, o desafio necessário para obter o melhor do território, do espaço físico do Brasil. Ainda falta muita cultura a respeito disso. E uma delas, um bom exemplo para isso, é sobre a própria agricultura. Porque a agricultura tropical no mundo, ela não foi cientificizada e industrializada como a subtropical de clima temperado europeu, norte-americano foi. Então, o Brasil herdou um país muito grande, sim, muito rico, sim, mas ele não herdou conhecimento de como se produz, se maximiza a produtividade com essa agricultura. E, na verdade, quando se implanta o modelo europeu no Brasil, você pode desertificar o solo. Porque, como tem muito mais sol no clima tropical, isso desprotege o solo. E aí, para desenvolver a mesma agricultura, o brasileiro tem que lançar mão de várias técnicas. E é por isso que a produtividade da agricultura cresce tanto no Brasil. Porque a agricultura tropical ainda tem um campo muito imenso ainda a ser desbravado intelectualmente, cientificamente. porque os capitais do mundo não investiram tanto nesses mercados, porque os principais países tropicais do mundo ou estão na América do Sul, na África ou na Oceania. e todos esses países tinham menos condição de investir em uma agricultura tropical tecnológica como o Brasil tem. E o Brasil fez isso com a Embrapa. Então, inclusive, a Embrapa é uma instituição, uma das maiores instituições científicas do mundo, que precisou existir para preencher essa lacuna dessa quarta camada aqui, só para dar um exemplo da agricultura. Então, além da agricultura, tem muitas outras. Porque a questão de ser um país tropical e ser um mundo paralelo tropical, e o maior país tropical do mundo, também nos dá um monte de desafios econômicos, teóricos, intelectuais, onde não se pode aproveitar as teorias europeias e norte-americanas para ter o mesmo resultado. E isso replica várias questões teóricas em várias outras áreas da vida, da economia. E isso é uma descrição dessa lacuna que a gente tem. O nosso capital cultural, intelectual, ele não é tão grande quanto o nosso tamanho físico e populacional. A população, o número por si só da população, ele é importante, mas ele não é tudo. A população precisa ser educada para ter mais peso econômico, mais valor econômico. Então, isso reflete nas empresas que o Brasil cria, que vão se dedicar muitas vezes só ao mercado interno, a conquistar um pequeno espaço ali no seu mercado local e tal. E raramente são pensadas desde o começo para serem internacionais, para ter um impacto internacional. Porque raramente elas têm uma barrinha desse capital cultural para ofertar um excedente cultural para vender, para mostrar que seja. Então, são as chamadas copycats, aquelas empresas que repetem aqui algo que já existe lá fora. Tipo, sites de anúncios, sites de entrega de comida e tal, aplicativo de motorista. Todos, no caso brasileiro, são cópias latinas, regionais, de um produto global maior, que vem dos Estados Unidos, quase sempre. Ou Canadá, ou Europa, em alguns casos. ou China também. Mas sempre um produto, quase sempre, um produto muito localizado, muito regional, ou só para o mercado brasileiro ou latino-americano. Salvo raras exceções, como o próprio Hotmart, que é um produto que acumulou uma massa crítica no Brasil, que se internacionalizou. e justamente tentando preencher essa lacuna de ajudar a construir, aumentar o capital cultural do Brasil. Também o capital técnico, vamos dizer assim. E aí, tudo isso reflete também na maneira como a gente escolhe os nossos representantes na camada política, social-política. Então, por não ter essa bagagem cultural ou técnica profissional, a gente não vai exigir muita coisa dos políticos e isso repercute com um imenso desperdício ou desvio de recursos. Imenso, imenso, imenso. E aí, isso vai, vamos dizer assim, queimando toda a energia que vem aqui dos seios das famílias do Brasil, que é o centro da mandala. E aí também repercute na vida financeira, na camada financeira, e explica aí por que 80% dos brasileiros estão endividados, das famílias brasileiras estão inadimplentes. E também explica agora uma outra notícia que acabou de sair, por que o varejo, já o dado agora de julho, retraiu o seu desempenho em mais 0,8% na sua atividade. Então, toda essa sistêmica, esse efeito dominó aqui que vai acontecendo nessa primeira lacuna que a gente vê que é a camada cultural, intelectual, por sermos um país jovem e também por sermos um país tropical que não recebeu dos Estados Unidos essas tecnologias agrícolas, como os Estados Unidos receberam, na Europa não recebeu essas soluções e também por estar um pouco mais afastado da Europa não recebeu a mesma quantidade de imigrantes. E ainda tem também um outro ponto que foi ter sido a primeira colônia realmente grande e importante que a Europa descobre no estrangeiro, que aí é um outro termo que eu comento no livro chamado Dilema do Inovador, mas meio que explica porque a Apple inventou o computador pessoal mas não conquistou esse mercado que foi conquistado pela Microsoft porque muitas vezes quem inicia e é pioneiro numa área ele inova, ele faz algo importante mas é outra pessoa que vai desconstruir aquilo e fazer uma inovação incremental que vai viralizar isso no mercado. Então, ao mesmo tempo, por ter feito isso a Microsoft depois perdeu a oportunidade do smartphone que inclusive o smartphone da Microsoft foi muito rejeitado no mercado. Por quê? Porque ela dominou o mercado de computadores mas deixou erros, falhas que as pessoas depois não confiavam no produto como um produto de um uso muito mais crítico como é um aparelho do celular. Então, essas voltas e voltas que o jogo vai dando ele é como esse poker ele tem essa mecânica de meio que ajudar o jogo a se equilibrar. mas para se equilibrar para evoluir no jogo o jogador tem que ir acima de tudo mais que qualquer coisa aprender. Ele tem que ter capacidade de fazer a leitura da evolução do jogo dos fatos do jogo e sintetizar um ganho de consciência ou algo assim e fazer escolhas melhores jogadas melhores ou performar melhor. E eu acho que é aí que mora de novo essa barreira invisível que o Brasil enfrenta porque é a barreira dessa lacuna intelectual que dificulta a aprendizagem. Por outro lado a gente vê muitos e muitos intelectuais assumindo um posicionamento que por falta de caráter ele acaba sendo um posicionamento que não se distingue de um pensamento de um senso comum. Então o caráter ele acaba sendo o elemento central da importância do jogo porque toda vez que a gente realiza os ciclos da jogada a gente passa por um teste de caráter. O jogo essencialmente ele testa o caráter por isso quando a gente olha esse gráfico os países que tem os menores índices de corrupção são também os índices que estão acima aqui no gráfico porque estão na metade de cima da pirâmide estão na parte de cima porque são melhor administrados por causa de todos aqueles elementos que a gente comentou. mas tem também um outro elemento que eu acho importante que a gente precisa comentar sobre a decisão existencial que um país toma de se tornar um país desenvolvido é que todos os países desenvolvidos que a gente olha aqui eles enfrentaram desafios muito grandes que fizeram as suas populações aprender a colaborar e enfrentar o risco o medo muitas vezes desenvolver uma capacidade uma competência técnica científica militar tudo mais e o Brasil no seu processo histórico ele sempre foi muito voltado para suas questões internas não teve uma participação muito grande na história internacional ainda a não ser só por existir enquanto um paraíso de recursos naturais que outros estrangeiros ambicionam dominar então sempre foi uma importância passiva que o Brasil exerceu e e o Brasil não vai nunca conseguir ultrapassar essa linha que se encontra se o brasileiro se mover nas suas decisões políticas sempre por uma aversão a um outro polo do lado oposto e não por uma vamos dizer uma filosofia uma ideologia por ideais por valores internos que ele que de dentro para fora ele ele traz para o mundo exterior como a própria mandala representa então o que que acontece se você fica reagindo só numa aversão ao de fora você fica sempre numa negatividade então os países que vão se comportar se comportam assim vão ficar abaixo da linha aqui porque eles não 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 tem um objetivo né eles só tão negando que eles não sabem o que querem eles só não eles só sabem o que eles não querem mas eles ainda não sabem o que positivamente eles querem então eles ficam nessa negatividade do outro do polo oposto e isso meio que prende o país numa sinuca né porque acaba sendo movido pela negatividade dos rebanhos que que tiverem maior agrupamento né e e e alternativa para fazer isso né a única saída para fazer isso é efetivamente encontrar as respostas para o que o país precisa e afirmá-las né ou seja defender algo positivo positivista uma tese do que sim representa o Brasil a brasilidade ou o projeto de Brasil para o mundo e tal e e essa essa vamos dizer causa que que é algo positivo nessa ação ela é uma uma vamos dizer um movimento mais próspero e mais ascendente porque ele é energia naturalmente positiva ele não é movido por uma aversão ao outro que é uma energia naturalmente negativa de negar o outro e o problema de ficar na negação é que você fica meio que na defensiva e ficar na defensiva é muito uma posição como ficou a China por muito tempo que não jogava o jogo da economia mundial ou então simplesmente você fica de fora do mercado do mercado de capitais que torna uma moeda uma moeda uma moeda de um país um 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 ativo uma reserva de valor ou um um ativo líquido interessante para o mercado para a economia mundial né isso dá o poder de compra que torna esse país um país com o poder de estar atualizado tecnologicamente e capaz de adquirir né de ter acesso a produtos vindos de qualquer lugar do mundo então com isso é o que que a gente pode perceber e entender né que que o Brasil afirma uma causa perante o mundo defende uma visão brasileira das coisas né com ideias próprias com é com tecnologias próprias com conhecimentos próprios cultura própria e e meio que é assume uma ofensiva né uma parte parte pra cima numa com uma meta de crescer de desenvolver ou sendo apenas sempre nessa nessa atitude negativa de de rejeitar o outro lado o polo oposto o Brasil tende a ficar preso mais tempo nesse nesse quadrado aqui que é o pior quadrado do jogo e que é onde o Brasil esteve preso ao longo de toda sua história né o Brasil conseguiu abrindo economia industrializando apenas chegar aqui até essa linha que nos separa mas a gente não consegue há 50 anos vencer essa linha e tem vários motivos geopolíticos aí pra isso também eu sempre falo sobre eles nos meus vídeos mas nesse vídeo eu falei um pouco mais sobre os motivos mais psicosociais e econômicos da nossa sociedade e dessa ludonomia ludocracia ou gameologia como a gente poderia chamar então obrigado por ver esse vídeo deixe aí seu comentário seu like compartilhe e até o próximo vídeo um abraço pra você tchau tchau